O André, porque agora é a vez dos geminianos. Pois é, geminianos sempre atentos com a gente, né? Sempre, é, o pessoal sempre pedindo pra gente tirar uma cartinha legal. Exato. Nem sempre a gente consegue, porque, né, quem manda não é a gente. Vamos ver essa escondidinha aqui, ó. Carta para gêmeos pra essa semana. Essa é uma carta bem interessante, porque é a carta do Papa, então é a carta da espiritualidade. Uma semana onde o geminiano estará mais voltado para as questões da alma, do espírito. Aliás, você deve, inclusive, geminiano, tentar trazer para o seu cotidiano, de alguma maneira, tudo aquilo que você acredita, que você sonha, que você pensa. É uma semana também importante para você buscar parcerias com pessoas mais experientes, conselhos com pessoas mais sábias, em algum aspecto. Então, essa semana, de repente, para você buscar o bom amigo, o bom guru, o bom terapeuta, o astrólogo, né? Alguém que possa te orientar diante das suas dúvidas, medos e conflitos. Uma semana também de boas associações e parcerias em todos os níveis. Ok, ótima semana, então. Melhorou. Para todos os geminianos. Estava vindo umas semanas difíceis aí para os gêmeos. É, agora parece que passou, né?